Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo Anos e Séries do programa de Recuperação e Aprofundamento 2022, proposto pela Secretaria de Estado da Educação. Eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu tenho cabelos curtos, grisalhos, tenho a pele clara, olhos castanhos, estou usando óculos, brincos, um colar colorido, fones de ouvido e uma blusa verde. O fundo da minha tela é cinza, então sejam bem-vindos. O enfoque dado para esse encontro, ele tem como tema central o letramento com foco em análise linguística e semiótica. Na sequência também faremos uma abordagem sobre metodologia ativa, como sugestão para essa sequência de atividades, e para encerrar nós daremos uma sugestão para planejamento na TPC. Eu sou Ana Paula, eu sou professora de língua portuguesa e espanhola, trabalho em uma escola estadual da Diretoria de Ensino Norte II, aqui em São Paulo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela para iniciar nossa formação. Então, hoje nós estudaremos a sequência de atividades três de língua portuguesa para a primeira série do Ensino Médio. Nós usamos, então, o caderno Aprender Centro em Língua Portuguesa, temos os links no site da IFAP, um link para anos, anos finais do ensino médio, outro para, ensino, desculpe, um link direcionado para anos finais do ensino fundamental e outro para o ensino médio, é fácil de localizar. Então, quais são os objetivos desse encontro de hoje? Vamos acompanhar pelo slide. Nós vamos revisitar alguns aspectos teóricos apresentados na formação de etapa, sobre o tema central letramento, com foco em análise linguística e semiótica. Vamos relacionar o tema central com as atividades da situação de aprendizagem 3, do material Aprender Sempre, tendo como base essa análise linguística e semiótica. E sugerir uma metodologia ativa, com foco na organização da gestão de sala de aula, para instigar as ações de desdobramento no ATPC. Nosso encontro terá três momentos, né, e cada um deles atende aos objetivos propostos mencionados anteriormente. Então, vocês verem lá, revisitar os aspectos teóricos, relacionar o tema central com a base na análise linguística e semiótica, e sugerir uma metodologia ativa para, tanto gestão da sala de aula e aplicação também, né, não só para planejar, mas também a ideia é aplicar. Então, no primeiro momento, nós vamos ver alguns aspectos que já foram apresentados na formação de etapa, em que o letramento é o tema central. Então, nós temos aqui seis aspectos apresentados, né, pelo currículo paulista, em que língua portuguesa é vista na perspectiva enunciativa discursiva. Então, nós temos como um primeiro aspecto, vocês podem seguir aí pelos, na sequência dos retângulos, né, No primeiro aspecto, esses aportes teóricos devem impactar o trabalho proposto para a língua portuguesa, em que a linguagem é considerada como prática social. No segundo aspecto, é fundamental considerar os eixos leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística e semiótica. No terceiro aspecto, nessa abordagem, as práticas de linguagem ocorrem por meio de sujeitos históricas e socialmente situados, em uma interação sempre responsiva. No quarto aspecto, ressaltamos a necessidade da articulação desses eixos, para nós promovermos uma aprendizagem voltada para a formação integral dos estudantes, para que eles possam dominar a leitura e escrita. E no quinto aspecto, além de saber usar a linguagem em diferentes contextos de interação, em diferentes campos da atividade humana, para argumentar e defender pontos de vista de forma ética. Nós lembramos também que a partir da reflexão linguística e semiótica, eles podem construir sentidos em suas práticas de leitura e escrita, saber usar a língua de forma consciente e, assim, dominar os recursos que ela lhes oferece, que é o objetivo do ensino da língua portuguesa. Num sexto aspecto, em razão disso, as escolas precisam priorizar as práticas sociais de leitura, de oralidade, de produção textual e análise linguística e semiótica. Se nós pararmos para pensar, provavelmente, já estamos colocando isso em prática. À medida em que nós trabalhamos com textos de gêneros variados, refletindo com os alunos sobre contextos de produção, explorando imagens, utilizando sequências de atividades significativas que considerem os conhecimentos dos alunos e os ajudam a elaborar novos conhecimentos. Então, aos poucos, nós vamos dominando essas estratégias, adquirindo a prática necessária. O importante é começar a refletir sobre essa perspectiva e sobre como nós podemos levá-la para a sala de aula. Conforme o currículo paulista do ensino médio, na página 43, nós vamos seguindo aqui também. Ele orienta que a área de linguagens e suas tecnologias, nos componentes língua portuguesa, inglês e educação física, amplie a autonomia, o protagonismo e a autoria nas práticas de diferentes linguagens. Que essa área desenvolva capacidade crítica dos estudantes em relação a diferentes usos de linguagens, estabelecendo possibilidades comunicativas e argumentativas, na apreciação e manifestações artísticas e culturais, bem como no uso criativo das mídias, das diversas mídias. Continuando, nós vamos refletir um pouco mais sobre conhecimentos linguísticos referentes à análise linguística. Conforme a BNCC, que é a indicação que está no rodapé da tela, esses conhecimentos englobam conhecimento fonortográfico, a morfocintase, a sintase, a semântica, a variação linguística e os elementos notacionais. Veja, então, quantos conhecimentos os nossos alunos precisam mobilizar para participar de uma aula de leitura e discussão sobre um texto? Quantos pontos nós podemos destacar ao planejarmos as nossas aulas, que podem ajudá-los a formar uma opinião e defendê-la diante dos colegas ou em alguma situação da própria vida? Os conhecimentos linguísticos, eles não devem considerar somente os usos relativos ao privilégio social e cultural, dado a leitura e escrita. Mas considerar, inclusive, as outras linguagens, tais como as semiosas, que produzem sentido, como as variações de graus, de tons, ritmos, potencialidades, volumes, ocupação de espaço, estão presentes também na escrita, mas, tradicionalmente, são pouco exploradas. Passando para o segundo momento desse encontro, nós iremos relacionar, então, o tema central letramento e as atividades da aula 3. Acompanhe no slide. Para analisar a aula 3, conhecendo novas mulheres da história, nós iremos rever a habilidade essencial dessa aula e observar a competência de língua portuguesa, indicada pelo currículo do ensino médio, no organizador curricular da área de linguagens e suas tecnologias, apresentar o quadro de aulas e os objetivos da aula 3, da sequência de atividades 3 para a primeira série e analisar a aula 3, conhecendo outras mulheres da história, sobre a perspectiva da análise linguística e semiótica. Então, retomando. Nós temos a habilidade essencial para a sequência de atividades 3 e a competência geral de língua portuguesa 2. Mesmo que nós pensemos que é ambicioso tentar alcançar esses conceitos todos, em um conjunto só de aulas, por exemplo, em oito aulas, eu consigo atingir todos esses objetivos? Com certeza nós vamos lembrar de uma roda, das várias rodas de conversa, por exemplo, sobre o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, aquela exposição de trabalhos que nós já fizemos na escola sobre bullying, as reflexões que nós compartilhamos com os alunos sobre o Dia da Mulher, ainda neste mês, né? Então, tudo isso alicerce esse exercício de autoconhecimento, empatia, do diálogo e tantos outros princípios que fazem parte da formação geral desses estudantes. No próximo slide, nós veremos as proposições das oito aulas e o objetivo da aula 3. Então, quais são os objetivos da aula? Analisar os contextos de produção, circulação e recepção de práticas com diferentes linguagens e relacionar discursos de atos de linguagem linguísticas, multimodais, produções artísticas, culturais e da cultura corporal de grupos e seus valores. Então, aqui é o conjunto das oito aulas da sequência de atividades 3 e, em destaque, aula 3, Conhecendo as Novas Mulheres na História. Esse quadro, contendo os títulos das aulas, é uma espécie de panorama, né? Então, nós podemos visualizar a quantidade de aulas, a partir delas fazer anotações sobre as habilidades essenciais, o objetivo de conhecimento ou os objetivos da aula que nós estamos tratando. Então, permite que, com antecedência, nós preparemos as atividades da aula, pensando nas necessidades dos estudantes, né? De acordo com a sequência de atividade que nós estamos vendo. Nessa aula 3, Conhecendo Outras Mulheres na História, os estudantes, eles são incentivados, além do gênero textual notícia, observando a estrutura composicional e a manchete do texto. E, mais adiante, nós iremos estudar também a aula 4, né? Que é uma atividade de reflexão, pois ela faz uma retomada das aulas anteriores, e aprofunda algumas questões semânticas que favorecem a construção dos sentidos. No próximo slide, nós começaremos a análise da aula 3. Então, nós já temos uma atividade. Caro estudante, nessa aula, iremos conhecer uma mulher que marcou a história ao falar sobre as dificuldades que garotas enfrentam no país em que vivem. Leia essa curta notícia sobre a Malala, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, por sua luta pela educação de jovens e adultos. E, em seguida, nós temos o texto 2. Na aula 3, o foco é a leitura da notícia que aborda o caso da Malala, né? A jovem que precisou fugir do Talibã, refugiar-se no Reino Unido, porque ela enfrentou as leis daquele país que proíbe que as meninas frequentem as escolas. Então, ela se tornou uma ativista que lutou pela educação como direito para todas as pessoas. E, por esse motivo, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Então, recomenda-se que se façam algumas perguntas para o levantamento dos conhecimentos dos alunos, para que eles se posicionem a respeito das leis desse país e sobre a coragem da Malala diante dessa situação. Depois disso, a turma pode ser orientada, né? A identificar elementos que estruturam a composição da notícia por meio das perguntas clássicas, né? O que, quem, quando, onde, por quê, como. É importante também chamar a atenção para as informações no LIDE, pois elas se baseiam na técnica da pirâmide invertida. Então, inicialmente, atende à diagramação e, principalmente, porque há elementos que permitem sintetizar o tema do texto, né? E provocar no leitor interesse para continuar a leitura desse texto. É muito importante explorar não só a manchete da notícia, mas as intencionalidades dessa mídia jornalística, né? Porque contribui para a construção de sentidos pelos alunos. Então, vamos relembrar aqui, né? Quais são os elementos notacionais no texto que nós já vimos nos slides anteriores, né? Então, olhando para o texto, né? É uma atividade que você não vai mencionar esse tema, né? Elementos notacionais no texto, mas você vai pedir para os alunos buscarem, né? Então, seriam os sinais de pontuação, a sinalização dos diálogos, né? Marcados por aspas, que indicam o discurso direto da fala da Malala, quando ela diz, é difícil explicar minha alegria e gratidão agora. Então, o aluno, ele vai ser levado a perceber, né? Na pontuação, a importância para identificar o sentido do texto. Por exemplo, o sinal de interrogação na frase Quem é Malala Yousafzai? O jornalista parece conversar, né? Com os leitores. Esses elementos, alguns, né? Outros elementos sintáticos, eles organizam o texto, né? Com frases curtas, que atendem a esses princípios de clareza, concisão e objetividade, que marcam, né? O jornalismo, porque visa a informação. Então, é diferente, por exemplo, do texto poético, que contém muitas metáforas, por exemplo, né? Ou outras figuras de linguagem. Nesse próximo slide, nós continuamos, então, com o trecho de um texto, para vocês acompanharem. Só lembrando, tá? Que esse texto foi retirado do jornal Joca, porque faz parte das atividades também da sequência, falar sobre esse, sobre a fonte, né? E os contextos de publicação. Então, vamos lá no slide. Os textos da garota começaram a incomodar o Talibã, que organizou uma operação para matá-lo. Malala sofreu um atentado, mas sobreviveu, e foi levada para o Reino Unido, onde vive em segurança. Após o atentado, a luta pelos direitos das meninas, de estudar, se tornou conhecida mundialmente. Tanto que, em 2014, aos 17 anos, Malala se tornou a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, prêmio dado a pessoas que contribuem para a paz mundial. E, em seguida, nós temos uma atividade 2, né? Que propõe a formação de uma nuvem de palavras, né? Com as palavras-chave do texto. Então, olha lá, número 2. Agora, elabore uma nuvem de palavras, com as palavras do texto, para você entender como funciona a atividade. Veja o exemplo a seguir. A nossa nuvem de palavras foi composta por 6 palavras, e são elas, sequência de atividades, educação, língua portuguesa, ciências humanas, sociedade e linguagens. Para fazê-la, usamos uma ferramenta digital. Nós encontramos várias ferramentas na internet que permitem criar a nuvem de palavras, né? Nós temos aquele word clouds, o infograma, por exemplo, né? Mas se você tiver dificuldade, que eu sinto, né? Eu tive dificuldade quando eu fui procurar a ferramenta. Você pode optar pelos meios impressos, por exemplo, como painéis, fazer cartazes, né? Essa atividade de nuvem de palavras, ela propõe que seja feita com palavras-chave, né? Presentes na notícia. Então, os alunos podem anotar as palavras durante a leitura em voz alta do texto, por exemplo, né? Ou eles escrevem em fichas, né? As palavras que eles acham que são importantes no texto e podem pregá-las numa cartolina. Então, eles dispõem as palavras, né? De uma forma que parecer mais interessante no cartaz, né? São exemplos. Então, professor, você veja que esse jogo vocabular, por meio dessa nuvem de palavras, ele pode contribuir não somente como exercício da pluralidade de ideias, de valores, de respeito às diversidades, mas também é um apoio, né? Um combate aos preconceitos na escola, como propõe a competência geral de língua portuguesa que nós vimos, né? Está no currículo paulista. Neste caso, né? Ele colabora para que os estudantes desenvolvam uma compreensão sobre os processos identitários, de conflitos e das relações de poder que a Malala vivenciou no país dela, né? Nesse destaque das palavras. No próximo slide, nós temos o exemplo da nuvem de palavras que foi mencionado na atividade 2. Então, lá as palavrinhas que estavam no texto, né? Ciências que eles sugeriram, né? Ciências humanas, língua portuguesa, educação, sequência de atividades, sociedade. Agora é com você. Para fazer a sua nuvem de palavras, selecione pelo menos seis palavras no texto e organize a sua nuvem de palavras. E, a seguir, construa um parágrafo justificando suas escolhas. Aqui, no outro lado do slide, aparece também uma sugestão do mapa mental. digital, não sei se vocês conhecem também, ele é bem interessante, assim, para estudar, inclusive para nós, né? Quando nós vamos fazer um resumo, por exemplo, tem aquele Cmap Tools, né? É um aplicativo, vocês entram no Google e podem buscar que ele aparece, né? Então, é uma ferramenta digital também bem interessante para os alunos, né? Para estudo e para resumir textos também. Então, é uma outra sugestão. Nós vamos ver, né? Em seguida, né? Tem uma sugestão de filme, O Sorriso de Monalisa. Provavelmente vocês já assistiram, né? Com a Julia Roberts. Uma narrativa sobre uma professora de história da arte, na década de 1950. Então, ela se inconforma, né? Com a sociedade conservadora naquela época. Ela inspira os estudantes a continuarem os estudos acadêmicos e a buscarem as profissões que lhes agradem, né? Então, tem aquelas situações lá, casamento versus profissão, né? Naquela época. Então, é bem interessante também. A seguir, nós temos, né? Algumas atividades de reflexão sobre o texto da aula 4 e na sequência de atividades 3 que é para a primeira série. Então, são... Nós continuamos, né? Aí nós mostramos aqui novamente, né? Tanto a habilidade essencial como a competência geral de língua portuguesa. que elas, as duas, né? Abordam questões relativas ao desenvolvimento humano e artístico em várias diferenções, né? No social, história, histórica, política e cultural a partir do uso da linguagem, né? Que é o nosso... Vamos dizer assim, o nosso instrumento de trabalho. No slide seguinte, são... Nós temos aqui, novamente, né? O conjunto das oito aulas da sequência de atividades 3 e agora em destaque a aula 4, atividade de reflexão do texto. O objetivo dessa aula é identificar informações implícitas e explícitas no texto do gênero textual notícia. Esse quadro está na página 35 e 42 do caderno da primeira série, volume 1. Então, nós repetimos, né? Esse quadro, para nós apresentarmos o objetivo e, mais especificamente, a aula 4. Então, na sequência, né? Vamos seguir aqui pelo slide. Releia a notícia. Malala comemora a formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a partir das orientações do professor, responda às atividades desta aula. Então, primeiro, analise as proposições e assinale a alternativa correta. A garota Malala, de 22 anos, comemorou sua formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido, como refugiada de seu país de origem, em Paquistão. Segundo o texto, por que isso aconteceu? Então, enquanto nós vemos, nós podemos pensar assim, nossa atividade é muito simples para a primeira série, né? Mas vamos lembrar que nossos alunos, que hoje estão na primeira série, eles só cursaram o sétimo ano presencial e uma parte do nono ano. Então, para eles pode não parecer uma questão tão simples. E depois nós temos a questão 2 no próximo slide. Em relação, nós podemos estabelecer entre os textos 1 e 2. Lembrando que o texto 2 é esse texto da Malala, e o texto 1 aparece na aula 1. Seis mulheres que abalaram o mundo da ciência. Então, aqui, eles pedem, né? As informações se complementam, contradizem-se ou uma exemplifica a outra. Para elaborar sua resposta, justifique as suas afirmações com argumentos dos textos discutidos até essa atividade. Então, os alunos, né? Para responder essa questão, eles podem organizar, né? Um quadro comparativo com informações, né? Que eles observam no texto 1, no texto 2. Eles podem destacar esse contexto de produção, o meio de circulação e a recepção, para depois eles conseguirem sistematizar esses conhecimentos, né? Finalizando essa aula, há recomendações para que os estudantes, pelas anotações, eles levantem os implícitos e explícitos do texto. Então, de maneira que eles vão entender o seu sentido global. A seguir, nós vamos sintetizar, né? O que nós vimos nas aulas 3 e 4. Então, resumindo aqui, né? Em que consiste e quais são as contribuições da análise linguística e semiótica que nós abordamos como um aspecto teórico para vermos, né? Discutirmos essas aulas. A análise linguística e semiótica, ela promove a leitura e a produção textual, tanto de textos orais, escritos, multissemióticos, como digitais, né? Pode acompanhar pelo slide. Permite conhecer as formas de composições textuais, a situação de produção, os efeitos de sentido. Ela mobiliza nos estudantes conhecimentos relativos à linguagem verbal, oral, oral e escrita para a construção de textos com coesão e coerência. Então, conhecer, né? Analisar, né? Usar essas análises linguísticas e semióticas contribuem para que os alunos sejam melhores leitores e capazes de produzir textos. No terceiro momento da nossa formação, nós vamos partir, então, para a proposta da metodologia ativa, né? Em que consiste, então, essa metodologia a rotação por estações? Então, muitos pode ser que já conheçam, né? Nós vamos, então, mencionar. Vocês podem acompanhar também pelo slide. As principais características da rotação por estações impliquem que os estudantes sejam organizados em grupos ou individualmente em estações de estudos. Essas atividades envolvem leitura, produção textual por meio de atividades variadas e de diferentes níveis de dificuldades. A personalização do ensino, ele requer a mediação do professor e uso de recursos pedagógicos, didáticos e tecnológicos variados. Esse modelo, né, ele é uma sugestão, ele está no livro Ensino Híbrido, os autores aparecem ainda no pé da tela, Bacique, Tanze e Trevisani. Então, essa metodologia, né, permite que o professor possa fazer uma mediação de uma forma mais próxima, garante um acompanhamento mais eficaz para alunos com, para os alunos com maiores dificuldades de aprendizagem. Então, eles têm um ensino mais personalizado, né, um olhar diferenciado. Como que ele funciona? Após a realização das atividades propostas em uma estação, os estudantes, eles têm um tempo determinado, né, para concluir, eles trocam de grupo e vão revezando, né, até que todos tenham passado por todos os grupos que são as estações que são propostas. Propostas. E como se organizam essas estações? Elas podem ser três ou quatro, necessariamente que sejam atividades diferenciadas e desafiadoras, e podem ocorrer fora da sala de aula. Então, no laboratório de informática, no pátio, no jardim, na quadra. existem para cada membro do grupo um papel específico que é determinado e combinado antes do aluno passar pela estação. As atividades, elas são mediadas pelo professor e elas devem incentivar esse trabalho colaborativo entre os grupos. Então, como se uma desse sequência a outra? E é possível haver atividades individualizadas em que se utilizem pesquisas online ou presenciais. Então, veja se na sua escola, por exemplo, é possível, né, movimentar as carteiras na sala de aula, por exemplo. Se for preciso, peça ajuda para os alunos, né, a gente não precisa fazer todo o trabalho também sozinho. Ou procure um espaço em que se possam formar as estações. Então, na quadra da escola, no jardim, no pátio, né, caso tenha sinal da internet, também, seria um lugar interessante para as pesquisas online. Na minha escola, por exemplo, tem um sabão bem grande, ele tem três espaços diferentes. e o sinal da internet ali é muito bom, os alunos sabem. Então, algumas mesas e cadeiras foram trazidas da sala de leitura, então, foram montadas praticamente duas salas abertas, né, então, os professores usam tanto para fazer as atividades deles, os alunos sabem, então, eles vêm fazer pesquisa naquele espaço, então, foi um espaço, foi assim, uma sala de aula, né, descoberta, e com a colaboração de todos, ela é bastante utilizada. Então, de repente, na sua escola, né, pode ter esse espaço, né, então, veja com o diretor, com o coordenador, se é possível fazer algumas alterações, né, para aproveitamento também. em seguida, nós vamos ver um exemplo de um plano de aula com rotação por estações. Gente, é uma sugestão, tá, essa sugestão também foi retirada daquele livro Ensino Híbrido, olha lá, os autores, né, então, é para ilustrar, né, um modelo de aula com rotação por estações, vocês fiquem à vontade, né. Então, o que que envolve esse modelo do plano? O nome do professor, a disciplina que ele vai ministrar, quantas aulas ele vai utilizar para usar essa metodologia, a quantidade de alunos para que ele possa dividir em grupos, né, as estações, qual metodologia ativa ele vai utilizar, se é a rotação por estações, um laboratório rotacional ou sala de aula invertida. Nesse plano, também, ele coloca os objetivos das aulas, então, por exemplo, na aula 1, trabalhar com duplas para pesquisar, identificar, compreender, sintetizar e organizar os trabalhos, e na aula 2, ele prevê socializar os trabalhos concluídos por meio de apresentações orais ou escritas das pesquisas realizadas, ele já define os temas das aulas, né, dependendo da escolha que ele fez, né, e da necessidade dos alunos, então, no caderno Aprender Sempre, por exemplo, eu escolhi a aula 3 da sequência de atividades 3, e ele pensa numa personalização, então, na aula 1, ele vai observar um comprometimento, a colaboração entre os grupos, né, individualmente, como os alunos se relacionam, e na aula 2, ele vai partir para observar posicionamentos críticos, e se há propostas de soluções para eventuais problematizações que surgem, entre outros. Ele já definiria aí nesse momento. No próximo slide, nós temos, então, a sugestão da gestão da sala de aula, baseada na rotação por estações. Então, vocês veem, né, que essa metodologia, ela permite fazer a gestão da sala de aula de uma forma mais organizada, porque depende que o professor planeje já os seus recursos tecnológicos ou impressos, né, e quais deles são fundamentais para o ensino, aprendizagem naquele momento, com aquele grupo de alunos. Então, em relação aos espaços, né, nós reforçamos, não ficar somente em sala de aula, mas gradualmente pensando em outros espaços, ah, naquele saguão da minha escola, na quadra, na biblioteca, no jardim, tudo isso pensando se esses ambientes oferecem segurança e tranquilidade para a realização das atividades em cada uma das estações, né. Não adianta eu falar assim, ah, vou fazer essa atividade no pátio e tem três turmas lá, né, em educação física, por exemplo. Não funciona. Então, é preciso definir as atividades, os graus de atividade, de dificuldades, né, que sejam variadas, pensando naqueles alunos que não dominam algumas habilidades, né, e pensando também que outros dominam. Então, como uns auxiliam os outros e se complementam nessa, nessa gradação de dificuldades. Também é importante planejar a quantidade de estações, né, então, até quatro é o suficiente, então, nelas serão propostas atividades que vão promover as habilidades essenciais da sequência de atividades, por exemplo, né, isso já é aquela previsão. Então, é importante também discutir, né, com a turma, né, qual vai ser o papel do professor, qual é o tipo de mediação que ele vai fazer, porque o trabalho tem que ser feito pelos grupos dos alunos, né, então, os alunos vão se sentir, vão sentir confiança, né, naquilo que o professor vai ajudá-los e naquilo que a responsabilidade deles procurarem é irem atrás. Então, nós temos aqui, então, o professor planeja, quais são os recursos que ele vai utilizar, né, aqui no slide, recursos tecnológicos ou impressos, então, na aula 1, por exemplo, eu tenho acesso à internet, computadores na sala, ou vou usar celulares, né, os alunos vão usar em grupo, por exemplo, celular. Na aula 2, vou usar os materiais impressos, então, vou trazer livros, jornais, ou revistas, caneta, lápis, borracha, cartolina, então, vai ser feita a revisão dos textos escritos, né, ou para eles fazerem catases, murais, varal, né, de apresentações, por exemplo, já vai, o professor já vai pensar nesses espaços, né, dentro e fora da sala de aula. E definindo o tipo de atividade que ele vai propor para cada estação, atividade, duração, qual vai ser o papel do estudante, o papel do professor. Então, por exemplo, sugestão, uma sugestão, vamos ao cinema para estação 1. Qual vai ser a atividade? Os alunos vão assistir um vídeo e vão propor perguntas problematizadoras. eles têm 10 minutos nessa estação. Então, assistir o vídeo e montar essas perguntas em 10 minutos. O que que o aluno vai fazer? Expor posicionamentos acerca desse tema proposto pelo, na estação. E o professor vai mediar as discussões do grupo. Em sequência, ele vai projetar, né, o que ele quer na estação 2, na estação 3 e 4. Então, o aluno vai se deslocando com o seu grupo pelas estações. Aí nós pensamos, né, depois da aplicação das atividades, quais seriam as sugestões de avaliação dentro dessa proposta? Nós temos aqui, lá no slide, observar, né, o professor, se os objetivos foram alcançados, então, ele vai, através das anotações, né, o professor, observando a autonomia dos alunos, engajamento, colaboratividade, a realização de pesquisas, posicionamentos críticos, né, entre outros, e na personalização, né, de orientar estudantes que precisam de ajuda em cada estação, né. Avaliação, ele vai observar tanto aspectos positivos quanto negativos, e numa autoavaliação, né, ele pensando como professor e os alunos também pensando no papel de alunos. O que funcionou? A organização dos grupos foi adequada? Análise do vídeo ativou o senso crítico dos estudantes? Qual foi o maior desafio a ser superado? E ele pensa, então, nos recursos de personalização, né, nós como professores, você pode pensar assim, nossa, 40 alunos, como eu vou pensar em recursos de personalização, né, quando você tem os grupos de alunos, você já vai observando, né, aquele aluno que só conversa, ele precisa de um apoio, não funciona em determinado grupo, tem dificuldade em leitura, então, a partir dos dados coletados nas avaliações, você consegue personalizar as próximas atividades, né, por exemplo, identificar os alunos que precisam de atividades personalizadas, relativas a conhecimentos cognitivos que precisam ser alcançados, então, ele tem dificuldade em pontuação, tem dificuldade em interpretação, tem problema com relação ao vocabulário, né, que atividades eu vou propor para fomentar, né, que esse ensino aprendizagem aconteça e essa metodologia funciona, né. Então, continuando, nós temos aqui como desdobramentos para TPC, né, propomos, né, que vocês se reúnam, né, e discutam as sugestões que foram apresentadas nessa formação, reflitam de que maneira esses conceitos, né, relativos ao letramento e análise linguística e semiótica podem contribuir para o planejamento da sequência de atividades 3, numa segunda etapa, que selecionem as aulas da sequência de atividades que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com os alunos, que analisem a possibilidade do uso dessa metodologia rotação por estações, tanto para os anos finais como ensino médio, e articulem, né, com processos de leitura escrita, de forma interativa, tendo os estudantes como centro da aprendizagem. e, numa terceira etapa, elaborar, né, o planejamento na TPC, observando-se as sugestões sobre o trabalho com habilidades essenciais e seus respectivos objetos de conhecimento, permitem fortalecer a transversalidade da leitura e da escrita, sempre promovendo a interação e integração entre estudantes e professores e vice-versa. Então, o que, afinal, nós vimos nesse encontro, né? Vamos ver lá no slide, se vocês estão de acordo. Nós revisamos alguns aspectos teóricos apresentados na formação de etapa, tendo como tema central letramento, com enfoque em análise linguística e semiótica, relacionamos o tema central letramento com as atividades da sequência de atividades três, do material Aprender Sempre, com base em análise linguística e semiótica, e sugerimos uma metodologia ativa com foco na organização da gestão de sala de aula para fomentar as ações do desdobramento na TPC. Então, vou agora descompartilhar, tá? A apresentação. Então, finalizando, nós agradecemos a todos vocês por compartilharem desse momento de estudo, espero que nós tenhamos contribuído um pouco com essas reflexões sobre o ensino de língua portuguesa, e nós deixamos em seguida as referências utilizadas para esse encontro. Então, até a próxima. tchau, tchau. Obrigado.